E o Sesc Campinas promove o Sesc Verão. Veja agora no quadro de esportes com o Ana Brasil. Qual o esporte que te move? Esse é o tema da programação deste ano do Sesc Verão. Entre os dias 8 de janeiro e 28 de fevereiro, qualquer pessoa pode conhecer e praticar cerca de 70 modalidades olímpicas e paralímpicas. E tudo isso com a participação de feras do esporte do Brasil. A programação está no site do Sesc Campinas. O craque Zinedine Zidane é o novo técnico do Real Madrid. Em sua primeira coletiva de imprensa, ele prometeu um futebol bonito e ofensivo à equipe. Comparado à Guardiola, que teve uma trajetória parecida no Barcelona antes de se tornar técnico da equipe, Zidane disse que não existe essa comparação. O primeiro jogo do time espanhol, sob o comando do francês, é já neste sábado, dia 9. O Real Madrid vai enfrentar o La Coruña no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, pelo campeonato espanhol. 11 de janeiro de 2016, pelo menos três pessoas estão focadas nesta data. Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Na próxima segunda-feira, em Zurique, na Suíça, um deles vai ser eleito o melhor jogador de futebol do mundo de 2015. Só para lembrar, o último brasileiro a receber o troféu Bola de Ouro foi Kaká, em 2007. Ele disputou exatamente com Messi e Cristiano Ronaldo. O Comitê Olímpico Internacional anunciou que as provas de pista e de motobike das Olimpíadas de 2020, que serão realizadas em Tóquio, foram retiradas da cidade. Elas foram enviadas para Izu, a 120 quilômetros da capital. Essa mudança deve gerar uma economia de aproximadamente 100 milhões de dólares. A Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro, é a sexta em que o velejador Roberto Scheidt vai participar. Mas desta vez, o bicampeão olímpico de 43 anos não é considerado um dos favoritos a conquistar a medalha de ouro na vela. O Óleo Esporte aí fica por aqui, na torcida para que o time Brasil faça muito, muito bonito na Rio 2016. E fica uma pergunta, você sabe qual a diferença entre o time Brasil e o Comitê Olímpico Brasileiro? A resposta está neste vídeo. Confira, tchau e até quinta-feira! Você já acompanha e vibra com os atletas brasileiros em diversas competições, pelo Brasil e pelo mundo. Mas você sabe o que são o COBE e o time Brasil? O COBE, Comitê Olímpico do Brasil, é uma organização não governamental com foco na preparação de atletas. Ele é o grande farol do esporte de alto rendimento no país, potencializando talentos, formando atletas, qualificando mão de obra, guiando as delegações em competições em todo o mundo e fomentando os valores do olimpismo entre os brasileiros. O COBE é responsável por desenvolver o esporte olímpico de alto rendimento no Brasil. E seu principal objetivo hoje é tornar e manter o Brasil uma potência olímpica, organizando e enviando as delegações brasileiras para os Jogos Sul-Americanos, Pan-Americanos, Olímpicos e Olímpicos da Juventude, de inverno e verão. Os atletas brasileiros que você tanto torce formam o time Brasil. Esta marca representa a união de todas as modalidades esportivas. Sua paixão pelo esporte e o orgulho de competir pelo país. É o ponto de encontro entre atletas e torcedores, que vibram juntos, formando um único time. O time Brasil tem o objetivo de representar e inspirar os brasileiros com garra e performance. Em 2016, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, nossos atletas estarão jogando em casa, e por isso seu apoio é fundamental na torcida por nossos heróis. Ah, e sempre que uma cidade é escolhida para sediar os Jogos Olímpicos, é criada uma outra empresa chamada Comitê Organizador da Cidade-Sede, responsável por planejar e organizar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Para os próximos Jogos, o Comitê Organizador Rio 2016 terá a tarefa de deixar tudo pronto para o time Brasil brilhar nas quadras, piscinas e campos. Agora que você já conhece o COBE e o time Brasil, poderá acompanhar os atletas brasileiros e fazer parte dessa torcida. Fique por dentro de tudo o que acontece com o COBE e o time Brasil no www.cob.org.br Música 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 Música